Estamos de volta com o programa da Comunidade, me dá horário 11 horas e 51 minutos, você que está do outro lado acompanhando a gente. No início do programa, quando a Priscila Gamba perguntou da gente o que a gente estava preparando hoje para você, a gente falou que hoje é o dia mundial da saúde, né? E a gente vai hoje falar sobre muita saúde hoje no programa, viu? E inclusive começando com o Fred Rocha, que está lá no Corpo de Bombeiros e vai trazer informações sobre as ações que a corporação está fazendo para os seus filiados lá, né Fred? Bom dia! José Márcia Lasmar, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão ligados em mais uma edição do programa agora. Nós estamos aqui no Comando Geral do Corpo de Bombeiros na Zona Sul de Manaus. Na última segunda-feira, foi dado início a essa segunda semana da saúde do Corpo de Bombeiros, com o objetivo de atender aos homens do Corpo de Bombeiros, dependentes e à comunidade de uma forma geral. Os atendimentos estão sendo realizados aqui mesmo no Comando. Quem está aqui ao meu lado é o Tenente Corrêa do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel. Quais são esses atendimentos que estão sendo oferecidos aqui? Os atendimentos oferecidos são mamografia, pélvica, tiroide, abdômen total e mais três exames, são sete exames no total. E sendo 26 exames diários de manhã e 26 à tarde e mais 20 mamografias de manhã e 20 mamografias à tarde, totalizando 66 exames para o público interno e o público externo. Qual que é o principal objetivo dessa semana? O objetivo da Semana da Saúde do Bombeiro é prevenir as doenças de trabalho do bombeiro, certo? Para evitar a baixa do nosso efetivo, que é além de pouco, certo? Mas é importante um bombeiro estar na nossa guarnição. Ok, só ressaltando o seguinte, a carreta itinerante da mulher, ela está aqui disponibilizada para os atendimentos, são pelo menos oito atendimentos. Vou pedir para o repórter cinematográfico antes de Tavares me acompanhar, só um pouquinho, só para a gente ir lá dentro, porque tem umas pessoas que estão esperando aí o atendimento. Essa carreta itinerante, inclusive, nós já mostramos outras vezes aqui no programa agora, porque elas rodam toda a cidade no objetivo justamente de atender a essas pessoas. E aqui dentro que são realizados aí esses atendimentos. Nós temos aqui pessoas que vieram hoje pelo menos para serem atendidas aqui. A senhora, por exemplo, vem em busca de que tipo de atendimento? Eu venho fazer o check-up completo. Por hoje eu já fiz o mamografia. E agora, será que é o que? Vem, acho que é o amanhã, em ultrassando, em... Um bocado deles lá, o check-up completo, que eu não estou nem lembrada, só no papel. Ok, olha só, o pessoal está aproveitando. Na verdade, essas senhoras que estão aqui, elas são dependentes do Corpo de Bombeiros. Vale ressaltar uma coisa para você que está acompanhando o programa agora. Eu falei que os atendimentos, eles são abertos para a comunidade geral. No entanto, esses atendimentos ao público, eles só começam na segunda-feira da semana que vem. Então, você precisa ficar atento a isso. Eu vou só repassar aqui o número de atendimentos para você ficar atento aí em casa. São 46 atendimentos pela parte da manhã, de 8h30, e mais 46 da tarde, de 1h às 5h da tarde. E aí, você precisa ficar atento porque você percebeu que o número de atendimentos é pequeno. Então, quanto mais cedo você chegar na segunda-feira, melhor até para você conseguir aí, já que não há tantos atendimentos assim. Da mamografia, como já foi muito medido pelo Tenente Coronel Corrêa, são 20 atendimentos pela parte da manhã e mais 20 pela parte da tarde. Vale ressaltar que hoje, né, o Dia Mundial da Saúde, aí a gente trazendo essas informações para você que está ligado em mais uma edição do programa agora. Pois é, Marcelo Esmar, essas foram as informações aqui do Comando Geral do Corpo de Bombeiros em Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, são 11h55min. A gente continua falando de saúde nesse dia especial, que é o Dia Mundial da Saúde. E hoje a gente vai fazer o nosso quadro Saúde Nota 10 muito especial. Então, você que está aí do outro lado, fica atento, porque está no ar o quadro Saúde Nota 10. E a gente não pode, são 11h56min, a gente não pode deixar passar. Estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o infectologista doutor Antônio Magela, que vai tratar com a gente hoje sobre H1N1. A gente está nessa preocupação toda, o Brasil todo está nessa preocupação, o mundo inteiro. E a gente vai conversar hoje sobre esse assunto, principalmente nós fizemos aí toda uma participação do telespectador. Nós fomos às ruas, nós fizemos enquetes para saber as dúvidas das pessoas sobre essa doença que tanto preocupa e que pode matar. Então, nós vamos ter a sua participação hoje, claro, como sempre, pelo 3307-3951, 3307-3952. E o nosso WhatsApp, 99153-7959. Pode ligar e participar. Doutor Antônio Magela, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Muito obrigada, antes de mais nada, por estar hoje aqui conversando sobre esse assunto tão importante, viu, doutor Antônio? Muito obrigado. A tela só vai olhar com a gente ali na câmera e vai ver aqui a pergunta do primeiro telespectador. Olha só. Nós fomos às ruas, né? A nossa equipe foi às ruas para fazer perguntas. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado a primeira dúvida do telespectador do programa, da comunidade que assiste ao programa. E, claro, a gente acabou pegando ele ali, transitando. Foram várias pessoas. A gente vai trazer a primeira pergunta agora aqui na tela, doutor Antônio. É, doutor, nós gostaríamos de fazer uma pergunta ao senhor que nos preocupa. Já soubemos que já chegou aqui em Manaus essa gripe H1N1. E há muito tempo a internet já anunciava que isso poderia chegar. E, inclusive, nos deu cinco ou foram seis cuidados básicos para evitar a propagação dessa doença. E que essa gripe seria a continuação de uma gripe espanhola que há muitos anos provocou várias mortes, muitas e muitas mortes no exterior. Gostaríamos de esclarecer isso para que o público, com essa mensagem que está passando na internet, possa evitar um grande surto na nossa capital. É realmente aí, proveniente da gripe espanhola, essa gripe? É, a gripe espanhola, ela foi um evento bem marcante na saúde mundial, porque foi uma gripe que matou em torno de 50 milhões de pessoas em pouco menos de um ano. E um vírus mortal, né, que aliás só foi identificado em 1931. Então, houve uma mortalidade muito grande. E a partir daí, as pandemias de gripe vêm se sucedendo. Então, tivemos a primeira em 1918, 19, que foi a gripe espanhola. E depois, esse vírus, que era o H1N1, que era um parente desse H1N1, que surgiu agora em 2009, ele ficou circulando até 1957, quando surgiu um novo vírus e o substituiu, que ficou circulando até 68, quando surgiu um novo vírus chamado H3N2. E esse H3N2, ele ainda está circulando. Agora, em 2009, emergiu uma nova cepa de H1N1, parente daquele da gripe espanhola. E ele vem ocupando o espaço juntamente com o H3N2. Então, hoje em dia, nós temos os quadros de gripe causados pelo vírus H1N1, que emergiu em 2009, o vírus H3N2 e o vírus da influenza B. Então, nós temos três vírus hoje que são capazes de causar um quadro clínico da doença chamada gripe, que os sintomas são comuns entre os três. A nossa atenção se volta para um paciente que tenha um quadro compatível com gripe e que esteja dentro de um grupo que nós chamamos de grupo de risco, que são os mais vulneráveis. As crianças muito pequenas, os idosos, os portadores de doenças crônicas. As gestantes também merecem toda a atenção. Enfim, são essas pessoas que são mais vulneráveis e que ficam mais suscetíveis a fazer formas graves da doença gripe e as suas complicações. Quais são os sintomas da gripe? Bom, a gripe é diferente de um resfriado. O resfriado é aquela infecção respiratória que a pessoa começa a ter uma febre baixa, com sintomas respiratórios como coriza, espirro, uma dor na garganta, mas a pessoa consegue manter suas atividades. Ela vai para o trabalho, a criança consegue ir para a aula, mas quando se trata de um quadro de gripe, o quadro clínico é mais exuberante. A pessoa é mais comprometida no seu estado geral. Ela tem muita febre, a febre é mais alta, as dores são mais intensas, é uma dor de cabeça mais intensa, as dores pelo corpo, ou seja, é aquela doença que realmente deixa a pessoa de cama, necessitando de repouso e de cuidados mais específicos e mais constantes. Então, se alguém disser assim, estou gripada, não pude trabalhar, não é história, minha gente, porque a pessoa realmente está de cama, né? Agora a gente preparou aí, doutor Antônio Magela, um vídeo, e o senhor vai comentar sobre esse vídeo, que é como que age esse vírus e como que ele atua, como é que ele chega na pessoa e como é que ele age aí para poder deixar a gente tão doente. A gente vai dar uma olhadinha aqui nesse vídeo que foi preparado. O ponte do vírus é uma pessoa doente, que elimina as partículas virais através da fala, do espirro e da tosse. Então, a pessoa que está ali, próximo a um raio de até um metro, está vulnerável a adquirir essas partículas virais nas suas mucosas respiratórias. Esse vírus, ele adere à célula da mucosa respiratória, ele consegue chegar até grupos de células que são específicas e ele entra nessas células. E a partir do momento que ele entra na célula, ele lança a mão de um mecanismo interessante, que é de unir o seu material genético ao material genético daquela célula. E a partir daí, ele vai começar a produzir cópias dele mesmo. Aí nós temos o material genético ali, esse fundinho se acoplando, para produzir cópias e mais cópias do vírus. A partir do momento que essa célula enche de cópias desse vírus, essa célula acaba se rompendo e essas partículas virais vão cair na circulação e cada uma delas vai parasitar uma nova célula e vai reiniciar o processo. Isso é uma questão exponencial, é uma questão crescente. O organismo identifica esse vírus como um agente estranho e desenvolve uma resposta imunológica inflamatória à invasão para combater esse vírus. E essa resposta inflamatória é que é a responsável pela sintomatologia que a pessoa sente. E esses sintomas nada mais são do que essa luta que o nosso sistema imunológico está travando com esse vírus. Você que está em casa pode participar conosco dessa entrevista muito especial. Nós estamos recebendo o infectologista Dr. Magela e você pode participar pelo nosso WhatsApp 991537959. Hoje nós estamos conversando sobre o H1N1, que é aí um vírus que está trazendo muita preocupação e que pode matar. É importante que a gente diga isso aí para você. A gente está recebendo uma pergunta do WhatsApp agora. Ela está perguntando assim, olha, a França Ilustosa quer saber se a mãe quando está grávida, ela pega essa gripe H1N1 e se pode afetar o bebê. Ela está querendo saber isso. As grávidas, elas são um grupo de pessoas vulneráveis para qualquer doença infecciosa. Algumas doenças que podem tanto atravessar a placenta e afetar a criança, como causar abortamentos e até parto prematuro. Então, com a gripe, não só pelo H1N1, é importante que se diga. A gripe pode ser pelo H1N1, pode ser pelo H3N2 e pode ser pelo influenza B, que são os vírus que causam a gripe. Então, a gestante está sempre vulnerável. Então, qualquer gestante que tenha um quadro compatível com gripe, ela deve ser tratada como tal. E existe o medicamento, que é disponível para isso. Então, deve ser iniciado o tratamento para ela o mais curto espaço de tempo possível, de preferência nos três primeiros dias de doença. Ela pode fazer seguramente o uso da medicação. Isso vai conferir proteção para a grávida e proteção para o bebê. Já que o senhor falou da grávida, a grávida é um... As mulheres grávidas fazem parte de um grupo de risco. Quais são os outros? E por que foi delimitado, determinado, esses grupos de risco? São pessoas que estão mais vulneráveis a ter contato com partículas virais oriundas de pessoas doentes. Os profissionais de saúde constituem um grupo de risco e lidam diretamente com as pessoas doentes. As pessoas institucionalizadas, por exemplo, os presidiários, crianças em creches também são vulneráveis. As crianças muito pequenas, os idosos. As pessoas, geralmente as pessoas que são obesas também, fazem parte de um grupo de risco. E as pessoas que são portadoras de doenças crônicas, como diabetes, insuficiência renal, pessoas infectadas pelos vírus da hepatite, pelo vírus da AIDS, pessoas transplantadas que fazem uso de imunossupressores, de medicamentos que fazem com que o sistema imunológico dessas pessoas se mantenha num volume mais baixo para evitar rejeição. Então elas acabam sendo definidas como pessoas imunocomprometidas e ficam mais vulneráveis à ação, não apenas dos vírus da gripe, mas de todos os outros agentes infecciosos. Então é importante que todas essas pessoas aí fiquem atentas aos calendários da Secretaria de Saúde, que as secretarias, claro, que cuidando da saúde aí do Estado e do município, se preocupam com essa vacinação e se preocupam em dar essa atenção a esses grupos. São pessoas que precisam de uma atenção redobrada e, claro, que o poder público não pode virar as costas para essas pessoas. Então essas pessoas recebem vacinas e recebem uma série aí de atenções e cuidados especiais justamente por estarem mais vulneráveis. São 12 horas e 6 minutinhos, você que está aí acompanhando o programa da comunidade. O Walter Frota também acompanhou aí as perguntas das pessoas que foram aí às ruas e vai trazer mais perguntas para a gente, né, Walter? É isso mesmo, Marcelo Esmael, é muito importante essa entrevista de hoje para esclarecer as dúvidas, as possíveis dúvidas sobre a gripe H1N1. Nós vamos ver agora as perguntas das pessoas na rua. A doença age igual em homens e crianças? A doença age igual entre homens e crianças? É, não há uma distinção com relação ao quadro clínico, né? O quadro clínico de uma gripe é bem conhecido. A gripe é uma doença das mais conhecidas na história da humanidade e também às vezes negligenciada. Às vezes as pessoas dizem, ao saber que alguma pessoa está doente, dizem Ah, é só uma gripe, né? Então não é só uma gripe, é uma doença que deve ser dada a ela a devida atenção. E pode matar, né? O quadro clínico não difere de uma pessoa para outra, o quadro clínico é o mesmo. O que vai diferenciar de uma pessoa para outra é a gravidade desses sinais e desses sintomas. E a possibilidade de que em 7 ou 10 dias o próprio organismo possa resolver aquela infecção ou vai deixar essa pessoa vulnerável a algum tipo de complicação. Ok, doutor Antônio Magela trazendo informações para a gente hoje sobre H1N1. Você, claro, pode participar. São 12 horas e 7 minutos. Deve participar. O programa da comunidade é feito com você, junto com você e para você. A gente vai receber uma ligação agora. Tem telespectador na linha do programa da comunidade, tentando tirar dúvidas, querendo tirar dúvidas sobre o H1N1. Alô? Alô? Olá, muito bom dia. Com quem eu estou falando? Bom dia. Raimundo Lunato Medeiros. Tudo bom, Raimundo? Está falando de que bairro? João Paulo. João Paulo. João Paulo. Qual é a pergunta, Raimundo? É, mas com relação aos ônibus fechados que circulam em Manaus, esses ônibus articulados, eu percebi há algum tempo atrás que esses problemas de virose atenuaram depois que esses ônibus fechados, com ar-condicionado, como a gripe, algumas infecções são transmitidas por vírus, o vírus fica suspenso no ar e eu vi que piorou as infestações, as infecções, problemas de virose depois que esses ônibus começaram a circular em Manaus. Manaus é uma cidade quente, propícia para a proliferação de vírus. Eu gostaria que o doutor desse a opinião dele com relação a isso, porque para mim os ônibus deveriam ter exaustores de ar e não ar-condicionado. Doze horas e oito, muito obrigada, Raimundo. Ele trouxe uma pergunta muito pertinente, muito importante. Como é que fica essa preocupação de pessoas que estão em ambientes fechados, principalmente em ônibus, que fica mais restrito ainda aquele ambiente? Quais são os cuidados que essa pessoa deve ter e realmente é um perigo para essas pessoas? Qualquer ambiente fechado em que há um número grande de pessoas pode aumentar o risco de transmissão dessas doenças respiratórias, em que as partículas virais são eliminadas pela pessoa doente e acabam chegando naquelas pessoas que estão próximas. Isso é num ônibus, é num shopping, isso é numa loja, isso é dentro de um hospital. As pessoas até têm uma tendência a dirigirem a uns hospitais nesses momentos e os médicos têm até dito que o pronto-socorro é um excelente lugar para se pegar a gripe, que as pessoas se aglomeram ali e a probabilidade de você encontrar uma pessoa doente ali é muito grande. E ela está tossindo, ela está espirrando, está eliminando partículas no ambiente. Com relação aos ônibus com ar-condicionado, a gente vê, é uma necessidade para oferecer um pouco de conforto aos passageiros. Então fica como uma medida de proteção a manutenção desses aparelhos de ar-condicionado. que o filtro seja limpado regularmente de acordo com a orientação do fabricante, que esses ônibus passem por períodos durante o dia em que as janelas possam estar abertas para que se haja a renovação do ar. E uma forma importante de se combater a transmissão da gripe é que a pessoa que esteja doente não frequente ambientes fechados. A pessoa também que está doente tem uma parcela de responsabilidade na quebra da transmissão. Ela deve ficar restrita ao ambiente, pode ser até mesmo um isolamento domiciliar, para que ela primeiro não contamine os seus familiares e depois não saia espalhando o vírus no ambiente e dentro de um ônibus onde há um grande número de pessoas, um fluxo muito grande de pessoas, a probabilidade sempre vai existir da transmissão dessas doenças. Já que o senhor falou aí de um dos cuidados que é justamente se recluir, se isolar e não ficar tendo contato com as pessoas para justamente não proliferar mais ainda, vamos falar agora sobre quais são os outros cuidados que a gente pode ter com relação aí à prevenção de contágio do H1N1. A gente tem que lavar e higienizar as mãos, todo mundo falou muito disso, né? Esse é um dos cuidados assim primordiais. É fundamental, tanto para a população em geral... Preparou aqui umas artesinhas para você que está aí, só para você acompanhar direitinho como é que funciona direitinho essa higienização das mãos. Vamos dar uma olhadinha rapidinho, doutor Antônio? Não, né? Então vamos lá, vamos falar sobre a higienização das mãos. É, a higienização das mãos, ela é importante para todas as pessoas que estão doentes e que não estão doentes. Para quem manipula alimentos, isso, a simples lavagem das mãos já impede a transmissão de uma série de agentes infecciosos. No caso da gripe, muito cuidado à pessoa que cuida do doente, que dá destino, por exemplo, aos lenços, que vai dar alimentação para o doente, que vai cuidar das roupas dele. Dá medicação, né? Que vai dar medicação. Essa pessoa tem que ter muito cuidado com a sua higiene. Esses vírus, eles podem permanecer alguns minutos naquele lenço, as partículas virais podem permanecer viáveis 10, 15 minutos naqueles lenços descartáveis. Mas em superfícies rígidas, frias, ele pode permanecer viável até por 3 horas. Então qualquer pessoa que tenha contato com essa superfície que tenha partículas virais e que depois leve as mãos ao nariz ou aos olhos ou à boca, acaba entrando em contato com essas partículas virais e corre o risco de adoecer. Então é fundamental a questão do destino dos lenços, que tem que ser de papel e descartável e com um destino adequado e a lavagem das mãos antes de cuidar do doente e depois. Cuidar das medicações sintomáticas, oferecer uma boa alimentação, uma boa hidratação para o doente e ficar observando constantemente o doente para que ele não corra o risco de fazer uma complicação e que passa despercebida. Obrigada, doutor Antônio. A gente vai agora com o Walter Frota, que traz mais uma pergunta para a gente, né, Walter? Do telespectador do programa da comunidade. Pois é, Márcia. Mais uma pergunta para o doutor Magela. Direto aqui da rua, vamos ver na tela. Doutor, quanto tempo eu sei que estou com a doença? Quanto tempo o vírus fica incubado até aparecer ali o vírus e demonstrar os sintomas para a pessoa? Existe um período de incubação, é aquele período que a pessoa tem o vírus se replicando daquela maneira nas células sem que não tenha nenhum sintoma. Isso varia de uma pessoa para outra, mas é uma média de 7 a 14 dias. O grande problema é que dois dias antes de aparecerem os sintomas, essa pessoa já pode estar eliminando essas partículas virais e contaminando outras pessoas. A partir do momento que ela tem os primeiros sintomas, a febre, a dor de cabeça, a coriza, o espirro, a dor de garganta, a perda de apetite, a fraqueza, ela pode permanecer assim de 7 a 10 dias, que é o tempo que o sistema imunológico leva para reconhecer o vírus e ir lá e combater esse vírus e eliminar esse vírus do organismo. Mas geralmente é uma média de 7 a 10 dias. A gente estava conversando aqui, preparando as perguntas para o senhor, doutor Magela, e o Ivan ficou super assustado com uma informação que a gente, às vezes, quando a gente tem que espirrar, quando a pessoa está gripada, espirra, protege a boca, o nariz, e quem está no ambiente tem que proteger também essas vias aéreas e proteger os olhos. Parece que se de repente escapulir alguma gotícula de saliva nos olhos, o vírus pode se contaminar também pela mucosa ocular? É, as partículas virais são muito pequenas, né? E são eliminadas... O Ivan ficou muito assustado porque ele tem um olho muito grande. Isso, e são... Eu conversava com ele agora há pouco, e são eliminadas de maneira, assim, muito ríspida, né? Uma pessoa, quando ela espirra, aquelas partículas virais saem da sua cavidade nasal e da boca, juntamente com saliva, com algum tipo de secreção, a uma velocidade de 100 metros por segundo. Então, ela pode atingir... Qualquer pessoa que esteja a 1 metro, 1 metro e meio, recebe esse jato de partículas que podem atingir a mucosa oral, a mucosa nasal e a mucosa dos olhos. Então, essa pessoa vai estar vulnerável. Por isso que a gente sempre orienta que as pessoas ao tossir ou espirrar, possa cobrir o nariz e a boca com as próprias mãos, e depois disso, vai higienizar as suas mãos. Porque se ela coloca a mão na frente do nariz ou na boca e espirra, pega numa superfície rígida, ou vai estender a mão para complementar uma pessoa, ou vai entregar um objeto para outra pessoa, então essa pessoa está correndo o risco de adquirir aquelas partículas virais. Então, o vírus tem essa estratégia de se espalhar, de atingir uma pessoa através da outra. Mas nós temos esse conhecimento e podemos nos proteger para quebrar esse ciclo de transmissão. Dá para a gente chamar mais uma pergunta do telespectador, Ivan, para a gente aproveitar aí essas pessoas que fizeram perguntas e que questionaram aí. Será que a gente pode chamar? Walter, vamos lá, vamos chamar mais uma pergunta. Walter. Ok, vamos lá. Vamos para a rua, porque nossa equipe esteve cedo nas ruas, colhendo perguntas. Vamos ver qual é a pergunta para o doutor. Se eu tiver com supervivência, eu posso tomar vacina? Se eu tiver com supervivência, eu posso tomar vacina? Se eu tiver com sintomas da doença, pode tomar vacina assim mesmo? É, a vacinação, ela utiliza o próprio agente causador da doença infecciosa. Então, de uma maneira geral, recomenda-se que qualquer pessoa que tenha qualquer sintoma de doença infecciosa, qualquer doença febril, que ela espere passar esse processo febril para depois tomar a vacina. Então, de uma maneira geral, as pessoas que têm um febre, doença febril, contraindica a vacinação naquele momento. Ela pode voltar 7, 10 dias depois, quando ela estiver melhorada, e fazer normalmente o uso da vacina. Por exemplo, eu estava com a garganta inflamada há uns dois dias, eu não tenho sintomas de gripe, eu não estou com febre, mas estou com o nariz entupido, isso é um sintoma de resfriado, e resfriado também não pode fazer, não pode tomar vacina. É, até para uma segurança maior das pessoas, a gente recomenda que qualquer pessoa que tenha qualquer sintoma de doença infecciosa, que possa esperar um pouco mais, até fazer a vacinação quando estiver totalmente isenta de qualquer sintoma de doença infecciosa. A campanha de vacinação começa agora dia 30, né? O que as pessoas precisam saber sobre a vacina? É, é importante. A vacina, ela é composta por três cepas de vírus, partículas de três tipos de vírus, que é o H1N1, esse que surgiu em 2009, o H3N2, que surgiu em 1968, e o Influenza B, que está presente aí na população. Então, é uma vacina trifalente. Se a pessoa vai viajar para um país da Europa, ou vai viajar para outros locais na América, Estados Unidos, ou também para a Ásia, ela pode fazer o uso da vacina tetravalente, que tem os dois vírus, partículas dos dois vírus da Influenza A, que é o H1N1 e o H3N2, e tem duas, partículas de duas cepas do vírus da Influenza B. Então, é importante que as pessoas tenham essa conscientização e para que tenham essa informação, que no nosso caso aqui, a vacina trifalente é a que vai conferir essa proteção. Vai conferir uma proteção de até 80%, né? Então, uns dez dias após a vacinação, a pessoa já tem essa proteção. E até nos deixa muito tranquilos, porque nós não estamos tendo problema com o vírus H1N1 no Amazonas. Até o ano passado, ele não foi identificado aqui, como se estivesse circulando, não foi identificado pelas nossas unidades de sentinelas. Nós temos oito unidades de sentinelas em Manaus. Então, as amostras das pessoas com doenças respiratórias são coletadas e essas amostras são identificadas as partículas virais. Não tivemos nenhum caso de vírus de gripe causada pelo H1N1 no ano passado. Aqui em Manaus, né? Casos graves, né? Esse ano, esse ano de 2016, foi identificado um caso, até de uma paciente que foi a óbito, mas ela tinha chegado dos Estados Unidos, passou para a Europa, então foi um caso importado. Foi aqui esse ano ou em 2015? Esse ano. A paciente foi a óbito em fevereiro de 2016, agora, no mês passado. Então, nós estamos numa situação confortável, esperamos que continuamos assim. Agora, não podemos ficar tranquilos com relação aos outros vírus. Relaxar, né? Não podemos relaxar. Aos outros vírus. O vírus sensicial respiratório, que é o principal causador de doença respiratória em crianças, né? Os adenovírus, que são os causadores dos resfriados, e os outros vírus, e esses vírus de gripe. Então, mantemos sempre a vigilância, identificando as pessoas doentes, dando a importância para aquelas pessoas que podem desenvolver quadros graves. E observando essas pessoas, se elas apresentarem alguma complicação, e sejam também adequadamente tratadas. Rapidinho, uma última pergunta aí. Está circulando um vídeo nas nossas redes sociais, no WhatsApp, de uma, supostamente, uma médica, que está aconselhando que você faça gargarejo com água morna e sal, que passe água morna e sal nas narinas, e que esse é um procedimento que mata o vírus. Procede essa informação ou é um viral? É, na realidade, é a palavra chave aí é a higiene, né? Ela está fazendo uma série de recomendações, eu também já vi o vídeo, em que ela trata basicamente de higiene. E para que a gente possa combater a gripe, fundamental, higiene, repouso, uma boa hidratação, é aquela questão da câncer de galinha, né? Que as pessoas ficam em repouso tomando câncer de galinha. Na realidade, é hidratação, uma boa hidratação, e o uso dos medicamentos para combater os sintomas. Então, a pessoa fica isolada, toma-se todas essas medidas de higiene, de alimentação, de repouso, de hidratação, e aí a gente consegue fazer com que o período de doença seja menor, e a pessoa sofra menos com a sintomatologia. Sofre menos e, consequentemente, é menos tempo de transmissão do vírus. Exatamente, que quebra o ciclo de transmissão. Doutor Magela, muito obrigada. O assunto é um assunto muito importante, um assunto que merecia aí muito mais tempo para a gente discutir, porque são muitas as dúvidas, mas, infelizmente, o nosso tempo aqui com a entrevista sobre o influenza está acabando, sobre o H1N1 está acabando. Só pode fazer suas últimas considerações, por favor. É, e manter a população tranquila, né? Nós não estamos enfrentando nenhuma epidemia de gripe, mas sempre e sempre, ressaltando as medidas de higiene pessoal, a boa alimentação, hábitos saudáveis, com certeza a pessoa vai conseguir manter o seu sistema imunológico íntegro, e ele vai ser capaz de combater não apenas os vírus da gripe, mas uma série de vírus e bactérias que possam também causar doenças respiratórias. Você que está acompanhando a gente, são 12 horas e 22 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente está de volta com muito mais informação para você que está aí do outro lado. Liga e participa, a gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.